Se você está procurando bons fornecedores para comprar roupas e acessórios para ciclistas e não está entrando, você está no vídeo certo. Aqui eu vou te passar 4 contatos exclusivos para você comprar essas mercadorias no atacado muito mais barato. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Reino da Lucrativa. Para você que chegou agora e ainda não me conhece, eu me chamo Vitória. E nesse vídeo aqui pessoal, eu vim passar 4 contatos de fornecedores de roupas e acessórios para ciclistas. Para quem está procurando esse tipo de mercadoria para reunir, bastante pessoas comentaram os meus vídeos pedindo e eu estou atendendo o pedido de vocês. Então se você ainda não está inscrito aqui no canal, peço por favor que você se inscreva, que você ative o sininho. Para ficar por dentro de todas as mandatas, para não perder nenhum vídeo que eu estou postando aqui semanalmente para vocês. Também já deixa aquele like no vídeo, que vocês sabem que dá aquela forcinha. E também segue lá e está vendo o canal que está aí abaixo. Lá tem dicas de venda, de fornecedores, tem dúvidas que eu estou oferecendo para vocês, novidades no canal. Então segue lá para você ficar por dentro de tudo. Então chega de enrolação, bora para o vídeo. Eu vou estar mostrando para vocês os fornecedores lá na tela do computador. Bom pessoal, então venho passar aqui para vocês quatro contatos aí de fornecedores, tá? De peças para bicicleta, de roupas, acessórios, enfim. Aqui nesses fornecedores vocês vão encontrar todo esse tipo de mercadoria e vão poder comprar aí no precinho, mas em conta. Tá? Todos os fornecedores que eu indico aqui são de confiança, pessoal. Podem ficar tranquilos em relação a isso, que eu sempre vejo que tem a avaliação, tudo certinho para indicar aqui para vocês. Então o primeiro fornecedor que eu tenho para indicar aqui para vocês é a loja para ciclistas. Pessoal, a loja para ciclistas é um fornecedor muito bom, que eles têm frete grátis acima de R$199,00, né? Para Minas Gerais e São Paulo. E para o restante do Brasil, acima de R$300,00 você ganha frete grátis. E tem de tudo aqui, pessoal. Vocês vão encontrar bermuda de ciclismo, vão encontrar macacão, esses macaquinhos assim. Vão encontrar jaqueta, camisa feminina de ciclismo, num precinho mais em conta. A partir de 40 reais vocês conseguem encontrar aqui, tá? Dá para você comprar no atacado, um pouco mais barato, tá, pessoal? Caso você quiser comprar no atacado, entre em contato aqui com eles, ó. Tem o número, e aí vocês conseguem ver todas as categorias aqui. Bermuda, cortamento, conjuntos, enfim. Tem bastante coisa aqui. A parte de promoções também é bem completa, tá? Vocês conseguem ver, tá? Tem coisas aqui de 40 reais, vocês encontram. É um fornecedor muito bom, que vale super a pena. Caso você quiser fazer a compra, você pode comprar por aqui, pelo site. Mas se você quiser comprar no atacado, mesmo, entre em contato antes para você poder fazer o seu pedido. O segundo fornecedor que eu tenho para indicar aqui para vocês, pessoal, é o Bike Mania Serra. E é esse aqui, pessoal, o Bike Mania Serra. Um fornecedor muito bom, tá? Que vocês vão encontrar tudo aqui de bike, pessoal, tudo. Vão encontrar, inclusive, bicicletas, tá? Para vocês comprarem. Tem acessórios aqui para ciclistas, tem a parte aqui de bicicletas novas. Tem acessórios como cadeado, cadeirinha, cinta, roda, enfim. Tem muita coisa aqui. Bicicletas usadas também vocês conseguem comprar. Tem aqui os componentes, tá? Equipamentos como capacete, cotoveleira, joelheira. Tem todos os departamentos aqui, ó. Todos os aros de bike que você encontra. É um fornecedor muito bom e muito completo, tá? Você pode estar comprando. Tem um WhatsApp aqui, caso você quiser tirar suas dúvidas. Mas você pode comprar aqui diretamente no site, tá? Você pode comprar a bike e parcelar em até 36 vezes, pessoal. Então, é algo que vale super a pena. Que tal os contatos? Então, a bike e maniação é um fornecedor muito bom que vale a pena vocês estarem comprando. Terceiro fornecedor que eu tenho para indicar aqui para vocês, pessoal, é a Ciclopeças. Pessoal, a Ciclopeças é um fornecedor muito bom. Aqui vocês vão encontrar todo tipo de peça de bike, inclusive bicicletas, tá? Você encontra todas aqui. Tem vários preços, tá? Tem acessórios, capacetes, óculos. Tem de tudo aqui, tá? De tudo para bicicleta aqui. Você olha as categorias, ó. Parte de vestuário, de manutenção. Parte aqui das bikes, tá? Que você pode estar comprando. Parte infantil. Tem bastante opções. Tem frete grátis também. Acima de R$150, tá? Com desconto. E você pode estar entrando em contato no WhatsApp caso você tiver dúvidas. Se quiser, fazer o pedido ou diretamente no site é só criar o seu cadastro. E o quarto e último fornecedor que eu tenho para indicar para vocês, pessoal, é a Pedaleira. Pessoal, a Pedaleira é um fornecedor muito bom no qual vocês encontram todo tipo de acessórios para ciclista, tá? Ciclismo tem aqui camisa, tem camiseta de todas as estampas, de vários preços. Tem feminina também, você encontra. Tem a parte aqui do outlet deles, que é um precinho mais em conta, né? Se você estiver procurando, ó. Tem meias também, você encontra. Tem bastante opções aqui de moda para ciclista, tá? Tem manga de camisa aqui, tem manga de compressão. Então, vale super a pena, tá, pessoal? Fica mais uma opção aí de fornecedor para vocês. Todas as categorias aqui, você pode filtrar por tamanho. Caso você quiser comprar aqui, só criar o seu cadastro e comprar no site. Se tiver dúvidas, também tem o número do WhatsApp. Então, a Pedaleira é um fornecedor muito bom, que vale a pena vocês estarem comprando. Bom, pessoal, esses fornecedores que a gente quer aqui para vocês realmente são ótimos. São fornecedores que vão ajudar muito em seu negócio. Mas aqui no meu canal, eu sempre indico para que vocês tenham uma lista completa de fornecedores. Se você está ensinando ou você já trabalha com vendas, eu sempre indico o pessoal. Porque imprevistos podem acontecer conforme o fornecedor aumenta demais o preço. Não, por isso que você está comprando. Pode acontecer também de deixar de vender o mercado ali que você estava comprando com ele. Você não tem outra opção de fornecedor para fazer pedido. E também ter acesso a mais contatos de fornecedores de outros segmentos, né? Para você ter mais opções para ampliar o seu negócio. Hoje você pode vender bolsas. Amanhã você pode vender roupas. Daqui a um mês você pode estar vendendo perfume. E você já vai ter os contatos ali na forma das suas mãos. E essa lista, pessoal, também indica que vocês caem em golpes. Porque tem muitos fornecedores aí que a gente procurou aleatoriamente. Infelizmente, aplicando golpes, né? A pessoa compra e não recebe a mercadoria. E por isso eu indico a lista de confiança. Então, você já imaginou você ter acesso a mais de 900 contatos de fornecedores de diversos segmentos. Com os melhores preços. Fazendo assim você aumentar muito mais o seu lucro. Pessoal, isso é possível através da melhor lista de fornecedores do Brasil. Que muitos vendedores utilizam. E eu também venho utilizando ela, pessoal. Indico aqui realmente para poder dar. Porque ela é muito boa. Tem fornecedores confiáveis, prestativos. Que entregam mercadoria no prazo. Que emitem nota fiscal quando você precisa. Que tem um precinho maravilhoso, pessoal. Os preços dos mercadores são maravilhosos, assim. Preços diferenciados. Você consegue comprar mais barato. Você consegue vender. Um preço bom. E consegue ganhar aí na quantidade, né? Com clientes. Então, ajuda muito. E ela tem fornecedores de todos os segmentos. Roupas, calçados, eletrônicos, semi-jóia, bijuteria, perfume, maquiagem. Utilidades, lingerie, tem de tudo, pessoal. Ela é muito completa em segmentos. E ainda tem quatro pontos exclusivos. Que ajudam a aumentar suas vendas. Tem no shopping, mercado livre. Vale super a pena. E ela tem um preço assim. Vem com as R$60, pequenininho. É um preço de uma pizza, né? De um lanche que a gente acaba gastando no final de semana. Você vai ter investido na lista. Só que você vai ter investido no seu negócio. Você vai poder ter um grande retorno. Vem nas mercadorias desses fornecedores. E você vai ter acesso à lista para o resto da vida. Quando você quiser, você só vai poder estar acessando os contatos. E recebendo as atualizações também. Então, se vocês quiserem estar conhecendo a lista de fornecedores. Sem compromisso algum pessoal. Vou estar deixando essa ativa de seu dela aqui na descrição do vídeo. Para vocês estarem dando uma olhada. Vale a pena sim você conhecer. Eu tenho certeza que se você tivesse acesso a esses contatos. Você não vai se arrepender. Você vai conseguir ter um grande lucro. E revender nas mercadorias dos fornecedores. E para esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Nos grupos do WhatsApp. Porque chega mais pessoas. Vem mais pessoas. E deixe seu comentário aqui para mim. O que você achou desse vídeo. Ou deixe uma sugestão muito difícil. Para você ser feito. Pode deixar aquele like no seu comentário. Segue no Instagram do canal. Está aí abaixo. Dicas de vendas de fornecedores. Tem muito conteúdo legal pessoal. Então, segue lá para vocês ficarem por dentro de tudo. Então, é esse vídeo. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.